Bom dia pessoal, mais um videozinho curto e rápido aqui pra vocês, moto-socorro em ação, roda cidade de jardim, estou correndo aqui uma scooter, uma aprila, aprilia né, moto centralizada, fixada no trava-rodas, não vai de lado nem no pezinho, veículo com terceira placa, vou levantar ela antes de sair, lacrada, placa vermelha, veículo identificado, você que ainda não conhece o trabalho de moto-socorro, se quiser dar uma olhadinha tem o nosso site aí, página no facebook é moto-socorro 11948666745, você colocou isso aí no facebook, você vai ver nossa página, vai ver os nossos trabalhos executados, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, um abraço!